Olá a todos Olá Olá a todos Hoje estamos aqui para falar Como é que é que eu não vou falar? Olá a todos Hoje estamos aqui com o programa Hoje há peixes na escola Hoje há peixes na escola Ok Ana Ana Não quer fácil os vossos nomes Vocês são as apresentadoras do nosso programa E qual é o programa? Olá a todos Não vou nascer Ora bom Então esta primeira edição do Hoje há peixes na escola Vai fazer Ou vai fazer uma reportagem sobre o que? Reciclagem Reciclagem Muito bom Ambiente E reciclagem Muito bem Mais especificamente a reciclagem Ora bom E eu sei Que vocês têm umas notícias muito frescas Muito focas Muito complicadas Muito comprometedoras Sobre a reciclagem aqui na escola Então Ontem ocorreu pelas assim e que era zero mais ou menos Acho que era mais ou menos Ouvi dizer que era por volta das 5, 5 e pouco 5, 5 e pouco ocorreu aqui um homem assim Perto destes caixotes Ok Destes caixotes aqui Uma pessoa anónima que não se descobriu de quem foi Mas possivelmente foram os profissionais desta escola Claro Não reciclaram e deitaram cartão E claro Se puder se puder compor do lixo comum Do lixo comum? Mas isso é errado Não é meninas? Não Muito bem Pois é Então Se o lixo não Deste tipo de lixo Não pode ir para aí Ou não deve ir para aí Onde é que ele terá que ir? Para o nosso velho A minha boca ao ponto azul Isso O ponto azul devia ser para o cartão Mas não Está aqui a enfeitar Está aí um bocadinho abandonada Não é? É só para enfeitar Até votem Ok E eu aposto Eu aposto que aqui o verde também não deve estar a ser muito utilizado Não É porque está fechado Está E o amarelo também tem a enfeitar um bocadinho Está triste e abandonado Está quase lá Muito bem Mas eu acho que ainda há mais coisas por aqui não? Existem mais algumas coisas além deste aqui Estão no chumão Então Vidro O amarelo é plástico E cartão E este aqui Era o nosso É o novo É o ponto de Electrodomésticos Quando não utilizas aquela coisa que não queres utilizar Que é Quando não utilizas aquela coisa que não queres utilizar É quando temos alguma coisa em casa Que chatinho Já já me está a enervar Está ali a ocupar as bases Nós precisamos de espaço para novas coisas E estas aqui? Estás para a escola 1905 Muito bem Mesmo muito antigo Isto é antigo Acho que ainda é preto e branco A televisão É uma torradeira É uma torradeira Muito bem E por último Temos aqui Uma pedia negra Da fenômeno O nosso combustor Que a Ambições vai oferecer no final do ano 2021 Mas já passou um mês Há mais um mês E o que é que há aqui? Ele ainda está para abrir Tem aqui um plástico Tem tudo Estas pessoas Em vez de ajudarem Não Não é que estão fortes Estão impressionantes A escola ensina-nos a reciclar Mas a própria não faz Mesmo Muito interessante isto de escola Isto devia ser para fazer terra E ajudar Ótimo Ah não Mas sinceramente É daqui